Olá, meu nome é Maria Alice, eu sou doutora em Ética e Filosofia Política pela UFSC. Toda a minha formação foi lá, inclusive, também enquanto professora. Fui professora durante quatro anos no Departamento de Filosofia. Também fiz meu estágio doutoral nesse período, não nessa universidade, como era a minha universidade de origem, mas em Santiago de Compostela, com o professor Oscar Horta. É alguém que me ensinou também muito sobre o assunto e, com certeza, tem que estar aqui também nesse nosso panorama. Bom, antes de começar aqui a fazer um panorama para vocês em apenas 30 minutos, esse está sendo um desafio, pensar em 30 minutos, então, o panorama da história da ética, eu preciso que a gente faça uma reflexão crítica também sobre o que é a história da ética. Quando eu penso, quando a maioria de nós pensamos, então, em história da filosofia, a gente pensa numa versão ocidentalizada. Os filósofos, que geralmente nós estudamos aqui na universidade, são filósofos ocidentais, sobretudo quando a gente está falando de história, e a gente fala, então, Grécia Antiga, e aí a gente vai para a modernidade, com tudo o que acontece ali na Europa, por exemplo, os alemães, os ingleses, que são muito importantes aqui para a temática de ética animal, nós estamos falando da Europa. E pensar o relacionamento ético com os outros animais é muito peculiar, a maneira como a filosofia ocidental, então, trabalha, e como as outras culturas, as outras maneiras de pensar o mundo se relacionaram. Então, a gente, eu preciso fazer um panorama aqui, que a gente tenha noção de que o que aconteceu há muito tempo, inclusive antes dos filósofos, que eu vou começar abordando aqui como Pitágoras, por exemplo, é que existia uma relação muito mais justa, muito mais igualitária, podemos dizer assim, com os outros animais em outras culturas. Então, é importante a gente lembrar, por exemplo, que inclusive Pitágoras, a gente sabe que Pitágoras, Platão, inúmeros filósofos dessa corrente platônica tem uma influência muito grande com os orientais. A gente sabe, por exemplo, hoje que Platão viajou bastante, que Pitágoras também tinha esse relacionamento. Então, muito do que estava em sua filosofia, hoje a gente consegue ver esses paralelos. Mas, trouxe a influência que a filosofia pitagórica, platônica, por exemplo, que teve no Ocidente, também tomou seus próprios rumos. Então, é importante a gente lembrar que existe nessa separação, essa maneira em que os orientais, por exemplo, em religiões hindus, budistas, janeístas, por exemplo, se relacionam com os animais. Muitas dessas religiões, por exemplo, aplicam o veganismo, não o veganismo, o vegetarianismo, não comer carnes, ou pelo menos algumas carnes, ter algum tipo de relação um pouco mais generosa com os outros animais do que outras culturas que nós conhecemos fazem, possuem. Outra coisa importante da gente pensar é que quando a gente pensa também nessa lógica que é atribuída na história da filosofia ocidental, a gente está falando também da lógica do nosso colonizador. Então, estamos falando contextualmente aqui do Brasil, da América do Sul, e os povos originários não só da América do Sul, mas da América Latina como um todo, hoje nós sabemos que também tiveram uma postura e tem um relacionamento com os outros animais também diferente do que os nossos colonizadores tiveram. Então, essa noção de dominação, de objetificação, por exemplo, que ficou muito claro, sobretudo a partir da Idade Média, Idade Moderna, com a racionalidade, por exemplo, com a maneira de Descartes, por exemplo, de instrumentalizar os animais, não aconteceu nesse mesmo período aqui, antes dos colonizadores chegarem. Então, a maneira como, por exemplo, os indígenas se relacionam com os animais é diferente. Com isso, não estou querendo dizer que existe uma prática também latente aos conceitos que nós precisamos trabalhar em ética animal, mas que é uma postura diferente. Então, quando nós estamos trazendo conceitos da filosofia ocidental, não necessariamente se aplicam a todas as regiões do mundo. Hoje, sim, porque a maioria desses cantos foram colonizados por europeus, por exemplo. Então, hoje a gente tem uma cultura que não é mais a cultura dos nossos povos originários aqui e, por isso, a gente precisa fazer essa... ter esse olhar, ter essa noção, né? Então, esse é um panorama também importante, antes de tudo, né? De qual recorte, nesses 30 minutos aqui de aula, eu farei, né? Então, geralmente, quando a gente pensa nessa filosofia ocidental, a gente pensa ela separada em mais ou menos 4 blocos, né? Na faculdade de filosofia, geralmente a gente tem 4 ou 8 disciplinas de história da filosofia, mas pensada em filosofia da Grécia Antiga, depois filosofia medieval, depois filosofia moderna, e aí a gente tem os racionalistas, o idealismo alemão, os ingleses, né? O utilitarismo, por exemplo, inclui aqui. E aí a gente tem hoje a filosofia contemporânea, o que está acontecendo no nosso debate atualmente. E aí, no nosso caso, inclui aqui Peter Singer, Tom Wigan, as ecofeministas, também os neoaristotélicos, que eu já vou começar falando aqui pra vocês. Então, eu imaginei a aula pensando nesses 4 blocos, né? E dizer o que, então, de discussão e relação aos animais é importante pra gente pensar a história, a ética animal e, portanto, a sua história, né? A partir disso, tá? Então, o que, pra mim, da história da antiga é importante, né? Na Grécia Antiga, então, a gente pode pensar, assim, que teve a filosofia platônica e a filosofia aristotélica, não necessariamente na figura dessas duas pessoas, né? Mas, por exemplo, Pitágoras, que, inclusive, foi professor de Platão, mas a gente fala hoje, então, que a filosofia de Pitágoras é uma filosofia platônica por tudo que representa, né? Então, Pitágoras, ele foi uma figura muito importante nos primórdios da ética animal, né? Porque Pitágoras, então, acreditava, assim como os platônicos, né? Na universalidade, por exemplo, a importância dos números pra Pitágoras, né? Os números, eles representam algo universal, né? Que não estão aqui no nosso mundo sensível, mas estão nesse mundo das ideias. Então, é essa universalidade, é essa ideia que nos importa, né? Que o número, por exemplo, representa, que as ideias representam e que a gente pode chamar, por exemplo, do que seria a nossa alma, né? O que seria a nossa essência. Ela participa desse mesmo número que os... Desse mesmo número, né? Dessa mesma maneira que os números, dessa mesma maneira que as ideias participam, né? Então, a nossa essência, a nossa alma, por exemplo, ela estaria nesse mesmo momento, nesse mesmo lugar, né? De universalidade, por exemplo. E a nossa alma, ela não é uma figura apenas humana pra Pitágoras, por exemplo. A nossa alma, ela também ocupa esse lugar junto com os outros animais. Então, na figura pitagórica, né? Na filosofia pitagórica, a figura alma, né? Está junto dos outros animais. Então, a importância, então, da gente pensar um relacionamento mais generoso, né? Para com os outros animais, advém disso, né? Então, a gente sabe que Pitágoras, por exemplo, tinha uma prática vegetariana e que, inclusive, né? Seus alunos também precisavam ter, enfim. Platão não trabalhou necessariamente esses temas, mas, né? Neoplatônicos, históricos, por exemplo, né? Que a partir dessa influência pitagórica conseguiram também pensar um novo relacionamento, tá? Então, tem muito pra explorar a partir disso. Mas, dentro da história antiga, o que eu quero chamar a atenção de que hoje está sendo muito debatido e que é importante para a história da ética animal é Aristóteles. Então, Aristóteles é... Quem não conhece, talvez, a história da ética animal contemporânea vai pensar, nossa, que estranho, porque o que a gente ouve falar de Aristóteles é que Aristóteles, inclusive, defendia que alguns humanos podiam ser escravos, dizia que os animais, né? Então, não possuíam o tipo de racionalidade que os humanos, por exemplo, possuem para poder fazer política, né? Que não tinham virtude, por exemplo. Mas, é... Bom, né? Tirado aqui, não temos tempo de fazer uma análise do texto mesmo de Aristóteles, mas a sua influência e o que fizeram a partir da sua filosofia é o que nos importa nesse momento. Então, já vou fazer um paralelo aqui e apresentar para vocês dois filósofos neo-aristotélicos muito importantes, que é o Asladair McEntire e ele, sim, é um filósofo puramente neo-aristotélico. Ele revê a filosofia e os conceitos de Aristóteles para defender os animais. Nesse livro que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Que está em espanhol, comprei quando estava no meu estágio doutoral, se chama Animais Racionais Independentes. Então, é a partir dessa noção de perceber a racionalidade como dependência, né? Que, de certa forma, Aristóteles também nos mostra, porque pensar virtudes é pensar o nosso relacionamento, é pensar o quanto nós desenvolvemos, o quanto é um hábito, né? E esse hábito, então, precisa ser sempre refinado, precisa ser sempre pensado a partir de contextos e tudo mais, e a partir do nosso florescimento e dos outros também, né? Então, pensar virtude precisa que a gente pense esse contexto todo. E aí, o Mark Hentai vai dizer, bom, essa racionalidade de virtude, né? Não é apenas de humanos, é claro que humanos só que podem exercer ética, mas essa dependência, a vulnerabilidade, o florescimento, e inclusive algumas virtudes, né? Como algumas virtudes de afeto são desenvolvidas por animais e nós precisamos entender a partir dessa ética, né? Que é um saber como, né? E não um saber que, que a gente vai aprender bem o que é na filosofia moderna, é que nós precisamos defender os animais. Martha Nussbaum também chama, então, através desse conceito de pessoas de Aristóteles e através dessa maneira de pensar o relacionamento e o florescimento para a sua filosofia. Sua filosofia é diferente da de Mark Hentai, ela é uma filosofia complementar, então, ela não é puramente aristotélica, né? Não é só de Aristóteles que vem suas influências, é de outras. E falaremos isso quando encerrar essa aula, tá? Tô ficando preocupada com o horário. Vamos lá. Na filosofia medieval, apesar de a gente ter, por exemplo, uma influência tanto platônica quanto aristotélica grande, né? A gente não teve um desenrolar em relação a esses pontos, né? Com os animais, gentis com os animais, como eu me referi. Então, na filosofia medieval, era centrada muito numa figura transcendental do humano ou com o seu Deus, né? Ou, então, né? Numa pensada, numa influência aristotélica, a nossa capacidade, nossa racionalidade de entender esse Deus, né? E os seus mandamentos, por exemplo. Então, não tinha vez ali para os animais, tá? Chegaremos, então, na Idade Medieval, na Idade Moderna. A partir da Idade Medieval, a gente teve, né? O surgimento da ciência moderna e uma crítica muito grande, então, a esse tipo de maneira, de racionalidade colada com esse transcendente, né? Por mais que a gente tinha, por exemplo, em Aquino, né? Toda uma explicação de que nós, sim, conseguimos, através da nossa razão, compreender, né? Os mandamentos divinos era sempre focado nessa figura que está para além de nós, né? Então, na modernidade, a gente precisou criar. A gente, eu falo como, né? Estamos aqui fazendo filosofia e dei muita aula de filosofia e entendi muito essa maneira de pensar, né? Essa importância da gente, então, tirar a figura de um Deus e entender a razão sendo criada a partir de uma metodologia, a partir de algo que precisa ser comprovado. E Descartes, por exemplo, é o fruto disso, né? Descartes é fruto dessa metodologia racionalista que a gente precisa, então, provar, né? Sem a interferência de algo transcendental. É claro que, para nós que sabemos a história da filosofia, sabemos que, no final das contas, Descartes também chama uma figura de Deus como fiador da verdade, mas o que é importante aqui é a metodologia que Descartes traz, né? E essa metodologia, que é uma metodologia de prova, né? Fez também com que a gente olhasse os animais de uma maneira muito diferente. Então, não da maneira como Pitágoras, por exemplo, nos mostrou, falando dessa semelhança, não como os neo-aristotélicos, por exemplo, fizeram da teoria, mostrando a nossa relação de dependência. o contrário disso, Descartes, então, separa animais e humanos e, inclusive, demonstra, né? A partir dos seus atributos, como os animais podem ser instrumentalizados, porque eles são mecânicos, né? Eles não possuem uma racionalidade como os humanos possuem. Então, toda essa caracterização, essa dualidade, por exemplo, de razão humana e extintos, por exemplo, que era uma maneira como muitos caracterizam que os animais fazem. Hoje a gente sabe que não, que é um tipo de racionalidade, né? Extinto não é algo do nada. Essa dualidade, ela é de Descartes, né? Tem um Descartes ali, deixa eu olhar aqui o tempo de Descartes, de 1700 e 1600, né? Descartes era 1600. Então, em 1600, a gente começa a ter subsídio junto de uma teoria racional para dizer que os animais são muito diferentes de nós, inclusive, para poder caracterizar, então, a instrumentalização, tá? E aí, de Descartes, a gente tem um antecessor, digamos assim, né? Que é Schopenhauer. Então, ao mesmo tempo que Descartes e outros racionalistas estavam ali, né? Pensando, então, a ciência, a teoria do conhecimento, inclusive desdobramentos éticos a partir, então, dessa racionalidade, a gente tem em 1750, mais ou menos, né? Não, 1800. 1800. Um pouco depois, né? Schopenhauer. Então, 1700, a gente tem Descartes, 1600, 1700, nesse período ali, toda essa influência do racionalismo decartiano. E aí, em 1800, a gente tem Schopenhauer, por exemplo, dizendo que não, que não é essa razão, né? Que é uma metodologia que a gente tem que pensar também a partir da metodologia do sofrimento, né? A existência e o que nos move é o sofrimento e que isso é compartilhado os animais. Então, nesse período, né? É muito interessante que na história da ética, geralmente, da ética animal, geralmente, a gente fala de Schopenhauer como sendo um filósofo importante. Não desenvolveu, né? Muito sobre os animais, mas teve essa importância de dizer, então, de deslocar a razão e o sofrimento. Nesse mesmo período, né? Entre 1700 1800 e 1800, a gente teve também filósofos para a ética muito importante, Kant, né? No idealismo alemão. E os ingleses, a gente teve, então, Benta, né? Como sendo importante também para a ética. Aqui a gente tem o que nós chamamos de uma ética principialista. Entender a ética a partir de princípios e entender que a ética, ela precisa responder o que é certo fazer. Então, esses filósofos como Kant e como o utilitarismo, e aqui eu vou falar de Benta, né? Benta é um dos primeiros utilitaristas e por isso está aqui nessa época, né? Entre 700 e 1800, Benta um pouco depois de Kant, eles queriam responder cada um a seu modo o que é certo fazer, né? Através de uma maneira ainda muito racional, então, não igual Descartes, mas criando, então, um princípio que vai nos dizer o que é certo fazer. Então, Kant, a gente tem um imperativo categórico, né? Que é um princípio, então, que nos diz como nós devemos agir, então, Kant, ele faz uma ética do dever, né? Uma ética absoluta, não importa o que, o que derivar do imperativo categórico, é o que nós devemos fazer, não importa as suas consequências, não importa as suas outras justificativas e razões, porque a ética precisa ser seguida com respeito, né? Com dever a essa lei maior que é, então, o que deriva do imperativo categórico, tá? Que vem da nossa razão, então, apesar de a gente chamar de idealismo alemão, porque tem essa ideia de uma transcendência, então, da razão, ainda é trabalhado muito nesses parâmetros da nossa capacidade da razão, mas Kant diria, não é por uma prova empírica, é a nossa razão puramente trabalhando, né? Então, por isso que tem essa diferença com Descartes. O imperativo categórico, um dos desdobramentos dele, é a sua segunda lei, né? Que é do respeito pela pessoa humana, então, que é algo muito importante na ética, e ele diz o seguinte, nunca trate o outro como um mero meio, apenas como um fim em si mesmo. Então, tratar o outro como um mero meio é objetificá-lo, é instrumentalizá-lo, né? Então, nós não podemos fazer isso com os outros humanos, porque nós precisamos vê-los como um fim em si mesmo, como a sua humanidade, né? Então, por exemplo, a gente não pode mentir, né? Então, mentir, né? É uma possibilidade, e aí a gente coloca, então, essa máxima que é, né? Poder mentir, a prova do imperativo categórico, e nesse segundo, a gente chama de sua segunda formulação, que é do respeito pela pessoa humana, a gente sabe que não, porque quando eu deixo de ver o outro como alguém que pode escolher por si mesmo, e minto para ele, né? Eu estou manipulando, eu estou tornando ele como uma peça para os meus desejos, né? E não como um fim em si mesmo, eu estou vendo como um mero meio, e isso é o desrespeito. Então, esse é um momento da história da ética muito importante, e que, portanto, né? Alguns filósofos acharam que a partir disso a gente poderia, então, tirar, né? A ideia do respeito pela pessoa humana, e aí em Kant tem um todo um desdobramento, porque é pela pessoa humana mesmo, por algumas características de autonomia moral que humanos possuem, né? Mas, alguns filósofos, como, por exemplo, Tom Wegan, né? Que é um neocantiano, né? Nosso contemporâneo faleceu há pouco tempo, trabalhou, então, através dessa filosofia, dessa noção de respeito, para falar de direitos animais e dizer, então, que essa pessoalidade não é só humana, é de todos aqueles que possuem uma ideia de subjetividade. Então, todos os seres sencientes que podem estabelecer relações e desejos e tudo mais, tá? Então, na modernidade, a gente teve, então, Kant, que apesar de não defender os animais, inclusive dizer, escrito e muitas vezes repetir que animais não possuem, né? Nenhum tipo de, não devem possuir nenhum tipo de empatia nossa, não, eles não fazem parte do nosso escopo de consideração moral, né? Temos filosofias hoje, né, neocantianas, como a de Tom Wegan, e Tom Wegan é o principal deles, né, revendo a sua filosofia, assim como McEntire fez com Aristóteles, né, Tom Wegan fez com Kant. Então, outra filosofia principialista importante é do utilitarismo, e o utilitarismo, então, acredita que é através das nossas consequências, através dessa nossa análise da consequência que a gente vai dizer o que é certo fazer. Então, muito diferente de Kant, mas ainda assim pensando de uma maneira racional de como operar, então, é analisando a consequência, é pensando o nosso cálculo, o PU, que é o princípio da utilidade, é pensar, então, como que a nossa ação favorece, maximiza a felicidade do maior número de pessoas. E aí, o utilitarismo, né, faz uma grande diferença aqui, porque ele vai dizer esse maior número de pessoas significa todo mundo que vai ser afetado, e todo mundo que vai ser afetado significa todo mundo que vai sofrer, né, então, eles incluem como pessoas todos os animais sem cientes, todo mundo que sofre, né, e isso faz grande diferença, né, faz uma grande diferença, inclusive, né, pra Peter Singer, por exemplo, nosso contemporâneo, que em 1975 lançou esse livro Libertação Animal e que foi de uma grande importância, né, pra pensar não só a nossa alimentação, mas também nossa relação com os animais no sentido de experimentação, por exemplo, né, científica, né, como objeto científico. Então, o utilitarismo possui, então, na história da ética um lugar muito especial e é geralmente a partir do utilitarismo, a partir de Benta, né, uma frase muito importante de Benta que diz não interessa se os animais são racionais ou não, o que nos interessa é que eles sofrem, né, e com isso Benta está dizendo que devemos incluir no nosso escopo de consideração moral diferente do que Kant fez, né, o Benta faz e inclui. Então, a gente geralmente conta, né, a filosofia, a inclusão da história da ética animal na filosofia a partir de Benta. Mas antes de Benta, a gente teve em 1776, então veja, nesse mesmo tempo que Kant, né, o utilitarismo de Benta estava ali surgindo, a gente teve um filósofo que foi um pouco esquecido e que no meu livro eu falo bastante dele, eu conheci esse filósofo que é o Humphrey Primert através da professora Sônia Felipe e também do meu orientador, Oscar Horta, foi o Oscar que arrumou o livro do Primert para mim, alguns trechos, assim, de um livro que o Richard Ryder fez uma edição nova e é através disso que a gente consegue ter fragmentos da teoria de Primert, porque foi um filósofo realmente que não teve um grande reconhecimento. Então, falei aqui de dois filósofos, né, Richard Ryder que é um filósofo, um psicólogo contemporâneo que criou o termo especismo, né, então, para explicar esse preconceito moral do porquê não incluir outras espécies e aí, todos nós, né, que estudamos ética animal vamos olhar para Kant, por exemplo, e dizer que as razões que ele possui, né, eram razões especistas e todos os outros filósofos que fizeram isso negando os animais, né, entrarem num rol de consideração moral também. Então, o Tom Egan, Peter Singer já utilizam esse termo, né, porque conhecem já Richard Ryder que é nosso contemporâneo que cunhou esse termo. E Primert foi um filósofo lido por Ryder, apesar de Ryder não citá-lo, né, a gente sabe que Ryder fez uma edição, uma nova publicação, ele participou, né, da editoria de uma nova edição desse livro, né, da edição que nós temos mais recente, assim, que não é disponível para comprar, mas enfim, né, é possível lermos através da internet alguns fragmentos de uma filosofia muito importante, uma filosofia que já fala de deveres de consideração para com os outros animais em termos jurídicos, políticos e morais. Olha só o quanto isso é importante, por exemplo, para o meu livro, né, que fala direitos animais, fundamentos éticos, políticos e jurídicos. Eu abro o capítulo 3 falando do Primert, porque o Primert, então, foi um filósofo muito importante e falou, então, inclusive, dessa relação entre os sistemas, né, do poder que as instituições possuem em instrumentalizar os outros animais, em objetificar e que a gente precisa, então, quebrar toda essa noção institucional. e é através, por exemplo, de uma revolução educacional, né, eles propõem isso que é justamente também o que o Ryder vai propor, essa revolução através de educação, através de uma nova linguagem, né, que não seja especista, por exemplo. Então, a gente chega aqui na contemporaneidade, né, vindo com filosofias da modernidade, que foram filosofias muito importantes, mas hoje, contemporaneamente, a gente tem todos esses filósofos, mas temos ainda um bando de filósofos que estão trabalhando um pouquinho diferente, não estão trabalhando através dessas influências modernas, é claro que não tem como a gente trabalhar a filosofia sem, né, a nossa cultura, deixar de lado, não é isso, mas que pensam também a filosofia de uma maneira complementar. Então, eu falei que eu ia citar a Martha Nussbaum novamente, porque eu me enquadro, por exemplo, como uma filósofa que trabalha teorias de uma maneira complementar como a Martha Nussbaum, né, a Martha Nussbaum, então, ela chama a sua teoria como um enfoque, porque, na verdade, ela usa conceitos que vêm de outras filosofias, né, assim como, por exemplo, o ecofeminismo faz, e aqui eu deixo a sugestão do livro da Daniela Rosendo, minha colega, nas pesquisamos sempre juntas, Sensível ao Cuidado, né, é um livro que é possível vocês encontrarem no repositório da UFSC como dissertação, né, da Daniela Rosendo, que vai ser, vai ter uma nova edição daqui a pouco, vocês também terão acesso ao livro, né, editado, revisado novamente, inclusive ampliado e com o meu prefácio, mas, porque que eu tô falando do livro aqui da Daniela, né, porque a Daniela vai falar, então, de uma ética do cuidado, que então faz uma crítica às éticas modernas, mas que não deixa de lado também algumas maneiras, sobretudo, de trabalhar a justiça, né, que os principialistas, os filósofos modernos trabalham, então, a gente hoje chama esse tipo, né, de olhar filosófico de éticas complementares, então, a partir de éticas complementares, né, que Martha Nussbaum desenvolve hoje, que ecofeministas desenvolvem hoje, e é, então, sobre isso que nesse livro Animalidades, um livro que eu organizei ano passado, nós trabalhamos, né, como que a partir de todas essas influências, hoje, nós conseguimos pensar termos mais complexos, como dar conta de assuntos contextuais, de movimentos sociais, entender as relações de dominação que existem, para além da espécie, né, mas também com classe, raça, gênero, né, assuntos mais complexos do que dividir apenas entre humanidade e animalidade, né, nós precisamos lidar com isso de uma maneira diferente com que alguns filósofos, né, que eu citei aqui hoje, trabalham. De novo, então, para a história da ética animal, todos esses autores são importantes, então, é muito difícil vocês encontrarem uma filósofa, então, ecofeminista, por exemplo, né, que trabalhe sem mencionar os conceitos de especismo, sem mencionar, né, a ideia de respeito para a gente pensar em alguns momentos direitos, né, porque direitos é dessa ossada, né, que a ética do dever desenvolveu, então, a Martha Nussbaum, por exemplo, tem que trabalhar com alguns conceitos, tem que enfrentar alguns conceitos de Kant, alguns conceitos de John Rawls para dar conta de falar, né, de conceitos da filosofia política que são importantes para a gente pensar a justiça, mas a gente quer incluir os animais, então, a gente tem que fazer esse enfrentamento, a gente tem que rever esses conceitos, né, e os consequencialistas, né, deixaram também outros legados, não só o utilitarismo, né, eu falei que eu ia citar também o Oscar Horta, né, meu orientador de Santiago de Compostela, ele é um consequencialista, então, ele trabalha para análise de cálculos a partir das consequências, mas não como utilitarismo, né, o Horta se relaciona, por exemplo, com igualitarismo, com suficientismo, com prioritarismo, que são maneiras, então, de pensar, né, cálculos e consequências para a gente poder, inclusive, pensar políticas públicas, né, dando, por exemplo, prioridade, né, para animais em situação de vulnerabilidade maior, como é o caso do prioritarismo, e, ou trabalhando de uma maneira muito igualitária, né, como os igualitaristas trabalham, ou pensando o que é suficiente para ser dividido, né, concreto, fazendo aqui uma explicação muito a grosso modo, que já passamos, inclusive, do tempo, para falar para vocês que, contemporaneamente, a gente tem inúmeras teorias defendendo os animais, né, entre os consequencialistas, inclusive, não são só, né, utilitaristas como o Peter Singer, mas tem todo esses outros filósofos trabalhando. Quando a gente fala de ética de dever, sobretudo, nós estamos falando de Tom Regan, e aí teorias complementares como a teoria da Martha Nussbaum, os oópolis da Sue Donaldson e do Wilke Blica também trabalham a partir de uma noção de ética do dever, né, sobretudo a partir de John Rawls, que veio, né, com influência de Kant, então, temos, né, filosofia política e filosofia do direito sendo feita a partir disso, mas temos, né, neo-aristotélicos, como é o caso do Azladaire McEntire e temos filósofos da ética do cuidado, né, como é o caso da Tânia Cunem, né, nesse livro Ética do Cuidado, aqui ela faz um panorama, né, do desenvolver da ética do cuidado até pensar uma ética do cuidado complementar com teorias da justiça, aqui não chega a trabalhar muito sobre os animais, não-humanos, mas nessa obra aqui, por exemplo, de Maria Lugones, né, uma homenagem a Maria Lugones, Feminismo Decolonial, Feminismo aos Decoloniais, existem diversos textos que mostram, então, como que essa perspectiva, mas de uma prática da ética do cuidado, consegue pensar, então, uma prática também anti-especista, então, esse também é uma sugestão que eu deixo aqui pra vocês, pra pensarem, né, como que a gente consegue hoje dar conta de desafios contemporâneos. E é isso, passei cinco minutos da nossa aula, não sei se vão cortar, mas me esforcei, falei até rápido pra poder fazer esse panorama geral. Eu fico disponível pra caso vocês queiram mais alguma aula, mais alguma coisa, deixei um plano de ensino, né, com os tópicos que eu abordei, com as sugestões dos livros e também com algumas sugestões de vídeo. Um abraço, até!